Bom, agora nós já vimos como é que identifica um spam e como é que identifica um comentário real, tá? Eu coloquei dois comentários aqui, então esse aqui é um spam, correto? Pode ver como a gente conversou, não tem sentido nenhum. E esse aqui é um comentário real que foi eu mesmo que fiz, olha, eu que escrevi teste para vídeo tutorial, tá? Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui é uma coisa muito interessante. Exatamente, jamais, em hipótese nenhuma, você clica em links que você recebe por e-mail, principalmente se for de banco ou coisa assim. Porque qualquer pessoa pode forjar esse e-mail aqui e enviar para você. Então, quando você recebe uma notificação, seja aqui do blog, seja de banco, seja de correios, qualquer coisa, qual é o procedimento seguro a fazer? Você vai fechar isso tudo, ó, vamos fechar tudo isso aqui, tá? Não precisaria teoricamente fechar, mas é só para dar a ideia de que você esquece aquilo. E você vai entrar aqui então no blog, certo? No teu blog aí, nosso blog da comunidade CTA. Vai fazer o login normal, tá? Login. E daí você vai nos seus blogs, então aqui são os blogs que eu escrevo, né? E vou vir aqui no painel desse blog. E dentro do painel do blog, eu vou clicar em comentários, tá? E aqui ele vai abrir os comentários. Então aqui que eu vou administrar os comentários. Se eu clicar no link para vir direto para cá, a pessoa pode falsificar aquele link e me jogar para onde ela quiser. Então, chegou a notificação que tem comentários, você vem para o painel de administração e administra aqui. Essa regra é geral, não serve só para administração de comentários, mas serve para administração digital sua. Jamais clicar em links que venham para o seu e-mail, a não ser que seja de uma pessoa de muita confiança, tá? Então aqui, por exemplo, isso aqui é um spam. Já vou jogar para o spam. Esse aqui é outro spam. Esse aqui é outro spam. E esse aqui é o teste que eu fiz, é um comentário que eu mesmo fiz só para mostrar. Então esse aqui eu iria aprovar e se eu quisesse eu já poderia responder ele aqui. Então aqui eu já posso responder o comentário, certo? Então eu vou colocar aqui, resposta teste. Daí se você quiser colocar ele, pode colocar em negrito, pode inserir link ou você pode usar essa função aqui. Quando você vai botar um texto de alguma pessoa que escreveu, que não foi você que escreveu, você sublinha e coloca isso aqui. Ele já coloca de um formato que é como se outra pessoa escrevesse, tá? Vou enviar a resposta, tá? E agora nós vamos ver como é que ficou. Vamos entrar lá no site, vamos entrar aqui e daí vamos ver aqui os comentários. Ó, então já fica o comentário aprovado, teste de tutorial e aqui a resposta que você deu, tá? É assim que se administram os comentários de um blog. Então já fica o comentário. Obrigado.